E você acredita que... Bang, cai, bang, cai, bang Cai em cima da espada preta com a buceta e contrai Cai em cima da espada preta com a buceta e contrai Zara que perguntou quem partiu metade da bala dele Pegou o esqui e sumiu Zara que perguntou quem partiu metade da bala dele Pegou o esqui e sumiu Quer fuder com Shinigami? Oi, pera, calma Solta pão na sua cara, catucada na tua alma Cato, 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 cata na tua alma Meu careca pega fogo e a mamã do guerreiro sai Pode vir da buceta, da na zampa com todo pai Pode vir da buceta, da na zampa com todo pai Ela é do clã do Cuxique, do clã do Cuxique Da buceta pra caralho, joga o cu sem dar xilique Quer descer pro eco-mundo É a tropa dos arranca Arranca, tá calciado, explode, te deixa mancar Só se quiser, só se quiser Explode, te deixa mancar 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 Diretamente do Federal District M.C.M.Ram e W.S.nubish E, ee, ee, ee W.S.nubish